FALA E GAMES NERDES, AQUI É O LAGIMAXCOM, MAIS UM VÍDEO DE DEVIL MAY CRY E beleza galera, vamos para o segundo episódio, eu prometi, vamos continuar Bom, tem essa melhora de itens aqui que eu não faço ideia pra que serve Eu já usei, já usei, já usei no último vídeo, é, eu tinha esquecido disso Pois beleza, vamos continuar, a gente parou nessa parte aqui, vocês podem perceber E vamos lá Vamos Dante, vamos Dante, vamos Dante Nossa, almas, 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 almas Dá pra matar as almas? Não dá pra matar as almas, vamos lá Casa flutuando, porque isso é muito normal Tá certo, palhaço Nossa Eu posso enfrentar esse bicho, por favor Dante, espera Está funcionando, você pode lutá-lo agora, não será fácil Beleza, caçador E eu sou o Dante, filho de esparda Nossa Nossa Ai, ele é a prova de balas, então Ui, não me acerta não Nossa, velho Nossa Tá certo Nossa Capiturou Nossa Mas não foi em cima de mim Não Desviei? Nossa, eu tiro muito pouca ajuda dele, cara Ah, meu Deus Eu também tenho uma arma, chapa Eu também tiro o mínimo de vida de ti, mas tudo bem, eu atiro Nossa Nossa Eu sou o Dante, chapa Eu sou o Dante Me tiro de espada, tá querendo mexer com o filho de esprobra, cabeçada Vou te cortar essa tua cabeça toda Eu vou cortar a tua cabeça Desculpa, desculpa, desculpa Não, 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 desculpa não Baqueiro Me faz mal Out Cara, isso que dói, sabia? Out Caraca, eu vou morrer Não, aqui não Cala a boca, Dante Eu tô só desviando aqui, tá? Porque senão ele vai me matar, ele tira muito dano Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, não, não Vou morrer Ótimo Maravilha Mato pecho Mato pecho Mato pecho Mato pecho Mato pecho Aí, vai, vai, vai Não, não Não, não, não Caraca, ele não vai me dar vida, não? Tira, tira, tira Atira, tira, 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 tira Atira, tira, tira Atira, tira, tira Tapapapa Tá, ele vai dar uma biju dama agora, né? Putz Que foi isso, velho? Morri Não acredito. Ah, dane-se, eu vou usar. Vem, 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 vem. Ah, vem, 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 vem. Droga, errei. Nossa, velho. Droga. Cara, se eu morrer de novo, não é possível. Não posso ter usado esse negócio em vão. Droga. Nossa, ele é muito forte. Caraca. Eu vou te matar. Aí, 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 aí. Agora, agora, agora. Morreu, 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 morreu. Morre, morre, capirota. Morre, 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 morre. Morre, morre, morre. Morre, 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 morre. Morre, morre. Eu sou um danzista. Game over. Son of Sparta. Son of who? Você foi encontrado. Você é morto. Justo como sua mãe. Pobre mãe. Eu não sei a minha mãe, mas se você me chamasse um filho de puta, você não seria a primeira. Ah, a história não é igual. No outro, o Dante sabia quem era a mãe dele. Tanto que ele lamentava pela morte dela. Minha mãe. Eu não lembro dela. Que beleza, velho? Tudo boa, andando, né? Tá o jeito dele, andando muito fora, cara. Você tá bem, Dante? Eu não sei o meu nome. Meu pai conhece você. Ele quer me encontrar. Por favor, eu te ajudei lá. Eu não pedi por sua ajuda. Desculpa aí. Sei muito bem porque ele tá se interessando nela. Nós sabemos tudo sobre você, Dante. Eu estou com uma organização chamada The Order. Você ouviu de isso? Tem algo que fazer com aquele machucado na neta? Esse é meu pai. Excelente. Can't wait. Nós recebemos um ataque de terrorismo que está acontecendo na Bellevue Pier, na cidade do sul. Polícia estão pedindo o público ficar vigilante. Mais um ataque de terrorismo que pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento, e quando você o menos espera. Nós temos o seu sentimento, filho de Esparta. Agora é apenas uma questão de tempo. Nossa, esse cara lembra o Merle. Merle Dixon, The Walking Dead. hã? Hã? Pessoal. Hã? Hã? Porque eu sou muito vossa. Eu sou muito ar... Hã? 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 Bom, eu fui ali na loja, quando você passa de nível você pode ir na loja e comprei um Ordo Dourada e melhorei aí, é uma coisa da arma que eu vou ver depois. Fui? Bem-vindo ao Ordo. Não o que eu estava esperando. Essa é a ideia. Os Demons estão entre nós, Dante. Ah, ai ai. Nossa, é Harry Potter, né? Nós somos uma pequena mão de lutadores de liberdade. Nós somos a última e única linha de defesa. Defesa? Eles não têm chance. Nós não deixamos as coisas sem chance. Nós acumulamos uma vasta inteligência sobre os Demons e seus colaboradores. Mundos, líderes, bancos, popstars. Nós podemos atá-los onde é que é. Nossa. 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 Max. Nossa. 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 §§ Cap. O que é isso, né, gente? O que é isso, né, gente? O que é isso, né, gente? O que é isso, nos riffs, que podemos criar portas para e para limbo. Não se sente muito bom. O que está na cana? Um composto que eu criou, baseado em uma receita antiga Wiccan. Seisalt, coelho de pão, pão de ferro, desicatado de pão, cabelo de pão... Boa coisa! O que é isso? A casa tem segredos. Eu encontrei o meu, agora é o seu turno. Quando eu voltar, nós vamos cuidar disso. Só cuidado. Você pode ficar fechado lá. Eu gosto de fechado. Isso realmente vai funcionar? Ele não parece que se importe. Ele é ruim. Como você foi quando eu encontrei você. O que é isso? É, voltamos ao limbo. Parece que a gente só vai lutar no limbo mesmo, né? Beleza. Esse foi o upgrade que eu fiz, ó. Se segura... A Duchen! Nossa, muito, muito bom. Eu quero só testar ele e vou estar acabando o vídeo, tá? Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. Nossa, casinho legal que eu tinha, hein, gente? Bom, mas era bem irado mesmo. É, tá certo. Vamos lá. Olha aí, coisas, coisas, coisas. Hmm, orbes, 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 orbes. É sempre bom. Vamos lá. Certo, não sei pra onde eu tenho que ir. Olha onde está, cara? Depois eu uso. Beleza. Eu quero monstros, cara. Eu quero demônios. Isso vai ser muito estranho de se falar, cara. Eu quero ver. E quem você é? Sparda. Empatia Eu te amo! Versa pra ver! aha Listou e capa Devia! Ah! Alguém! Serias! Vá, av, av! Cap, du. Anno! Filma mal! Nossa! Tan 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 taram F*** Tá bom, mata! Kill! 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 Mas? Não tem problema! Eu mato mais! Eu mato mais! TAN 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 Hehehe Tá certo, tá certo Tantantã! Da aparente. Beleza? Parou? Aí vai começar a vir os bichos mais fortes, como sempre, né? Deathknife. Cavaleiro da morte. Tem problema, chapa. Não tem problema. Nossa, ele defende. Ah, o cara difícil! Nossa! Como é que eu derrotei ele? Já sei. Nossa, velho! Nossa! E aí? Vai, 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 vai! Tá, beleza. Preciso terminar o vídeo. Preciso terminar o vídeo, mas não tem save point. Só posso terminar o vídeo quando a bolinha ali no canto superior virar. Ih, acabou de ir. Você deixa eu terminar o vídeo, por favor. Nossa! Meu Deus! É o Car de Piscina! Ah, velho, sim! Nossa! 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 Cara! Eu tenho que segurar! Eu tenho que segurar! Calma! Tem que segurar! Ah, agora tá falando a minha língua, cara! Nossa! Nossa! Os anões de Moria estão com inveja de mim agora, cara! Você vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer sim! Hum! Hum! Mas! Mas! Não tem problema! Não tem problema! Pode vir quantos quiser! Pode vir um espada, cara! Que eu... Ai, seu maldito! Hum! Não tem cara! O problema é que ele é muito lento, mas... Nossa! Muito irado! Gostei! Esse lance de ter mais de uma arma é muito bom, muito bom! Ha 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 ha! Beleza! Eu acho que salvou agora, né? Quem está aí? Ah, beleza! Mais caras! Vamos lá! Beleza? Acabou? Por favor! Aeee! Nossa! As lembranças dele! Irado, irado! Pois beleza, galera! O vídeo vai ficando por aqui! Se você gostou, já sabe! Dá aquele like, dá aquele favorito! Compartilha no Facebook! Manda para os seus amigos se você gostou e achou irado! Deixa nos comentários aqui o que precisar, né? E valeu! É isso aí! Até o próximo vídeo! Fui!